E hoje, vamos lá para a imagem número 26 do episódio 32, hein? Está quase acabando esse desafio de 30 cidades que está lá no episódio 32. Se você ainda não viu, é só clicar aqui nesse card sugerido para assistir e tentar adivinhar as últimas cidades. Hoje é número 26, é bem especial, porque não é uma cidade propriamente dita. É uma atração turística lá em Luang Prabang, no Laos. Vamos então conhecer um pouquinho dessa atração aqui, ó. Essa é a Cachoeira Kuanxi, ou Kuanxi. É um conjunto de cachoeiras, assim, realmente impressionantes, por uma cor turquesa, assim, que realmente é demais. Mas, bonito demais. Lá em Luang Prabang. Vamos para lá agora, então. Até já. E para você que ainda não tinha ouvido falar do Laos, nem sabe onde fica a República Popular do Laos. Ele é mais um país do sudeste asiático e fica ali entre o Vietnã, Mianmar, Tailândia. E eu já fiz um episódio falando um pouco desse país. Se você quiser assistir, ó, só clicar aqui em cima para você assistir mais dicas e um episódio, um vídeo mais completo sobre esse país, o Laos. Hoje aqui é para falar especificamente da Kuanxi. Esse conjunto de cachoeiras lindaço mesmo, que fica a 29 quilômetros de Luang Prabang. Tem um monte de tuk-tuk que passa ali na rua principal de Luang Prabang, todo dia, e leva turistas. Vai todo mundo entrando no tuk-tuk e vai rachando esse tuk-tuk para chegar a 45 minutos, mais ou menos, de 45 minutos a uma hora, para chegar lá nesse conjunto, nessa cadeia de cachoeiras que é a Kuanxi. Kuanxi Waterfalls. E aí você paga, para entrar nesse parque de cachoeiras, você paga 20 mil kips. Kip Laosiano é a moeda local e aí custa aproximadamente R$ 8,00 para visitar essas cachoeiras. Você pode, inclusive, colocar comida, bebida dentro da sua mochila, fazer um piquenique lá dentro desse parque e pode até mergulhar nessas cachoeiras. E na entrada do parque de Kuanxi, você vai também passar por um santuário de ursos pardos e ursos negros que foram resgatados de maus tratos. Bem legal também você visitar os ursos ali antes de ir para as cachoeiras. Depois você vai seguindo ali rapidinho uma trilha e chega para dar um mergulhão lá na Kuanxi Waterfalls. E aí você pode ir de tuk-tuk até lá. Você pode também ir de van pagando ali na rua principal de Luang Prabang. Tem várias empresinhas que fazem essa excursão. Você pode pagar para metade do dia ou pagar pelo dia inteiro. Ou então você pode também pagar por um tuk-tuk particular. Vamos lá. Cerca de 200 mil kips. Aproximadamente R$80,00 aí só para você converter e ter esse valor em mente. Ou então você aluga uma motinha, uma scooter e vai de motinha, faz no seu tempo, chega lá tranquilamente e volta na hora que você quiser. Também tem esse custo aí de R$80,00 a R$100,00 por dia o aluguel da motinha, o aluguel da scooter. E várias empresinhas em Luang Prabang que fazem esse aluguel ou até mesmo no seu hotel que você for ficar lá. Falando em hotel, eu vou dar uma dica aqui de prata porque eu passei na frente, visitei o hotel, conheci algumas pessoas de lá. Eu não fiquei hospedado nesse hotel, nessa pousada boutique porque não tinha mais vaga e também porque estava um pouquinho mais caro do que eu tinha para a minha época. A dica então para você se hospedar num lugar bem legal é o Walk Pop Talk, que na verdade é uma mistura de hotel boutique, uma pousada boutique com uma loja de produtos ali feitos por artesãos locais que fazem várias peças ali relacionadas aos produtos têxteis ali de fios diferentes. É bem bonito. E eles inclusive tem um curso de tecelagem para ensinar você a fazer algumas peças e você sai com elas de presente para você. E é muito interessante porque é toda uma comunidade envolvida nesse projeto do Walk Pop Talk. Muito legal, cheio de design, vale a pena ficar lá. Eu não fiquei lá, infelizmente, mas quem sabe você não fica hospedado com essa dica de prata, hein? E quando o assunto é comida, quando o assunto é eat lá em Luang Prabang, eu vou dar três dicasinhas bem legais para você que está indo lá e eu acho que você vai gostar também. Uma delas é um restaurante que é considerado um dos melhores da cidade e é o restaurante Tamarind. Ó, que delícia! Pede lá um peixinho que ele é todo temperado e aí ele é envolvido numa folha de bananeira e colocado para assar. Ó, com vinhozinho branco. Harmoniza que é uma beleza lá em Luang Prabang. Tamarind, só entrar nesse site aqui e eu vou deixar na descrição também para você não se perder e anotar para as suas próximas férias lá em Luang Prabang no Laos. Para o final de tarde, quem sabe depois de você voltar ali da Quan Chi, das cachoeiras de Quan Chi, para um pouquinho para aproveitar a vista e um lugar bem descolado, bem legalzinho, que é o Bar Utopia. É um lugar totalmente descolado mesmo, cheio do design, você pode deitar ali tranquilo no fim de tarde, as margens do rio Mekong e ó, só curtir a vibe positiva do Utopia. Opa, calma aí, ainda falta um, né? Esse aí é um muito, mas muito simplesinho que fica do lado do Night Market. Toda noite tem um mercadão ali de vários vendedores, vende de tudo e é bem legal, toda noite acontece isso no centro de Luang Prabang, do lado dos principais templos da cidade. E aí você pode comprar uma lembrancinha para trazer para alguém, um presentinho e aproveita para jantar se você quiser economizar e comer num lugar super tradicional. É uma senhorinha que fica na frente da casa dela fazendo o Chick Noodle Soup, que é uma sopa com frango e vegetais e um temperinho muito característico do Laos. E essa senhorinha é muito legal, vale a pena até bater um papo com ela, apesar de que você não vai entender nada e ela não vai entender nada do que você fala. O importante ali é abraçar, é comer junto, é mostrar que você faz parte da família dela, porque é na casa dela o restaurante. Esse restaurante é o Tutu Restaurante. Quem sabe você não passa lá e come um pratinho super gostoso, super tradicional, muito simples e paga só uns 5 reais mais ou menos. Jantava lá quase todo dia. E para aproveitar ainda e sorrir ali e acabar sorrindo bem em Luang Prabang, não deixe de conhecer a Ronda das Almas, que é aproximadamente 6 da manhã. Às vezes está um frio danado, é bem cedinho que você tem que acordar, mas é o horário que os monges saem dos templos, acabaram de rezar e eles vão passar na rua principal para receber as doações de tudo que eles vão comer no dia. E se você quer acabar sua visita ali em Luang Prabang com um passeio muito diferente, eu vou deixar a dica que é um passeio de barco muito legal para se fazer pelo rio Mekong. Eu não fiz esse passeio, é um passeio bem exclusivão mesmo e você pode visitar algumas comunidades que produzem os whiskeys famosos ali, que tem escorpião, tem cobra dentro, um monte de coisa lá. Eu como não bebo, nem quis ir, nem fiz questão de fazer nada, nem te conhecer, mas você também pode visitar algumas cavernas no rio Mekong e também algumas comunidades que trabalham com a tecelagem e podem ensinar você a também fazer a sua pecinha ali na hora. Essa dica que eu vou passar é essa aqui, essa é a empresa que faz esse passeio de barco bem exclusivo, com comida dentro, eu não fui nesse barco e quem me passou essa dica foi a Adriana Laje, Adri.Laje no Instagram. Ó, se você quer seguir alguém que viaja muito, tem dica muito legal, muita história bacana, com muito conteúdo, é só seguir a Adri.Laje com G no Instagram. E aí você pode também entrar no blog dela, que é o Acaminari e ela tem muita dica boa, inclusive de Luang pra Bang. Segue lá também, que vale a pena. Curtiu aí um pouquinho de Luang pra Bang das cachoeiras de Quan Chi, lindaço mesmo, vale a pena passar um tempinho lá em Luang pra Bang para conhecer essa cidade. Tem muitas outras coisas, foi só uma pintadinha para dar aquela vontade de você viajar para lá. E se você quiser saber mais sobre muitas outras viagens, muitas experiências que eu conto aqui, é só se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí um comentário então e lembra de deixar o joinha também se você gostou do vídeo. Te espero então amanhã em mais uma experiência de Eat, Travel, Smile, comigo, Cristiano Prata.